Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou abrir um alão e já deixe o seu like e acompanhe o vídeo aí E é essa alão aqui, então vamos lá Será que ela é rara? Será que ela é rara? Vamos ver, é essa alão Vou abrir o primeiro zíper Já abri galera E vamos lá Primeira LOL Olha É bem bonitinho Primeira dica Vamos lá Aqui está dizendo Que ela pode chorar Pode cuspir água E fazer xixi Vamos para segundos e ver Esse daqui Vamos lá Estou muito feliz É a minha primeira vez que eu tenho um alão Eu nunca tive um alão E essa é a minha primeira vez E a produção vai me ajudar aqui Gente, eu nunca abri uma LOL Essa é a minha primeira vez Gente, deixa muito like, por favor Não, deixa lá que eu vou chorar Mas Aqui, ó Segunda dica Vamos ver a dica Hã? Não estou entendendo Um vestido E um plurito Não Olha, gente Vamos para Um Troziper É muito legal Gente Eu represento a todos Por essa LOL Eu agradeço a minha mãe E o meu pai Por ter me dado essa LOL Lá vai Lá vai Lá vai Galera Eu já estou ouvindo um pouquinho Olha, gente Segundo zip Último zip Gente Vamos lá Para o segundo Então, gente Eu nunca abri um alão Como vocês perceberam E essa é a última Gente Brininho Quer dizer que ela é rara Gente Eu vou abrir Gente Bora Gente A LOL É rara Gente A LOL É rara Já estou me assento aqui Gente Por enquanto Vamos ver a outra Olha o vestido dela Que fofinho Vou deixar aqui Junto da mamadeira Tem aqui Sapo Patinho Rosinha Vamos lá Galera Olha aqui Como está bonito Patinho É rosa Pinte Gente Pinte Olha É de coelhinho Beleza Que a gente Já volta Bora Olha a recebora Que meu irmão Comprou Olha Que a gente Oi Peguei Eหน Once Veio E Uma Uma Guerra Uma D�� Uma Dания A D Perso A D Finish Um Para den As As Galera, aproveitando eu vou mostrar Gente, olha, salão Ela tem olho verdinho Eu vou colocar a roupa e vocês vão ver Ela vai ficar Ela vai ficar maravilhosa, gente Eu tô muito feliz que eu ganhei uma LOL Eu nunca ganhei uma LOL E ainda mais Rara Olha que eu vesti A roupinha dela Então, galera Vou colocar agora A tiarinha Gente, eu tô muito feliz Eu nunca tive uma LOL Rara Olha isso Gente, muito bonita Agora eu vou mostrar os sapatinhos Gente Meu sapatinho já fica lindo Ó Agora eu vou colocar a mão dela na mão dela Gente, olha como ela ficou linda Então, galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Clique no gostei Se inscreva no canal Tchau, tchau Até o próximo vídeo Gente, então Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, tchau